Cinco perguntas de vendas estúpidas que você nunca deve fazer. O que eu mais vejo? Vendedor jogando dinheiro fora, não sendo intencional, não usando a estratégia da maneira correta e deixando muito dinheiro na mesa porque não faz uma reflexão mínima do que precisa perguntar para o teu cliente. Discursos inadequados, perguntas retóricas, criação de objeção e afirmações que fazem, unicocentivamente, o cliente desistir da conta. Muito importante, fica até o final porque eu vou te mostrar exatamente o que você não pode fazer e como você usa a intencionalidade para trazer mais receita e vender cada vez mais. Se você é gestor de um time de vendas, pega esse link e manda para o teu time. E não fala para os caras assistirem uma vez, fala para os caras maratonarem, assistirem pelo menos uma vez por dia e exige um resumo do que eu vou falar aqui porque com certeza você está deixando muito dinheiro na mesa porque os teus vendedores estão fazendo perguntas que não deveriam fazer em um atendimento comercial. O que acontece, gente? Por mais que tenha muito valor em ser consultivo, em fazer perguntas, em fazer com que o cliente reflita, a gente tem que entender que tem algumas perguntas que simplesmente não cabem dentro de um processo comercial. E se o teu vendedor vai por esse caminho, ele deixa muito dinheiro na mesa. Eu sei, ser consultivo é importante, fazer o cliente refletir. Dale Carling fala que não tem uma ferramenta mais poderosa em vendas do que fazer o cliente refletir e fazer perguntas para ele. Em especiais, perguntas que façam com que ele tenha uma outra percepção do cenário atual dele. Só que existem perguntas que te ajudam a fechar uma venda e tem perguntas que te ajudam a perder uma venda. E quais são essas cinco perguntas que fazem você perder venda? Primeiro de tudo, perguntar para o cliente o que a sua empresa faz. Se existem informações públicas, se é possível pesquisar na internet, no chat de APT, no LinkedIn, em diversos lugares, para você chegar para falar com o cliente, já entendendo qual é o mercado dele e o que a empresa faz, por que você vai fazer uma pergunta que mostra que você não fez o mínimo do dever de casa, que mostra que você é desleixado, que mostra que essa reunião não é importante para você. Quando você pergunta para um cliente o que faz a sua empresa, a mensagem que você passa para ele é você é apenas mais um de tantas pessoas que eu vou falar hoje e eu não estou nem aí para você, por isso eu pesquisei zero sobre o teu negócio. Segundo tipo de pergunta, perguntas retóricas, que a resposta obviamente é sim. Então, quer dizer que a sua empresa gostaria de vender mais? Então, quer dizer que hoje você quer resolver esse problema? Então, quer dizer que a lucratividade é uma prioridade para você? Você conhece alguma empresa na face da terra que vai falar, não, não, aqui a gente não gosta de lucro, aqui a gente não quer resultado. Não, não, a minha empresa não resolve o problema, a minha empresa busca criar mais problemas. Se você sabe que a resposta é sim, não adianta você posar de vendedor consultivo, que leu o espincele ou que está fazendo boas perguntas, se é uma pergunta que a resposta é óbvia e é sim. Sabe o que o cliente entende? Que você está chamando ali de burro ou que você está tentando usar uma técnica de vendas que você não domina. O que acontece? Fica feio. Não faz isso. Não faz perguntas retóricas. Tudo que você vai construir é desconexão. E o cliente vai olhar para você e vai pensar, hum, ah lá, querendo usar gatilho mental e técnica de venda, achando que eu vou cair. Sabe o que acontece? Automaticamente ele para de prestar atenção em você, ele não acha que é sério o trabalho que você está fazendo e a tua chance de fechar essa venda se torna zero. Terceiro tipo, perguntas situacionais em excesso. O que são perguntas situacionais? Quanto tempo existe a sua empresa? Quantos vendedores você tem? Que sistema você utiliza? Há quanto tempo você está no mercado? Onde fica localizada a tua empresa? Por que eu não posso fazer perguntas situacionais em excesso? Porque pergunta situacional é uma informação que o teu cliente tem. É tipo quando você liga para um call center e a pessoa te pergunta, CPF, nascimento, nome da mãe, nome do pai. Chega um momento que você fica com raiva. Cara, eu já dei todas as informações. Por que você fica nesse interrogatório? A pergunta situacional faz com que o diálogo não aconteça. Ela faz com que seja simples e raso. Como é que eu sei que um vendedor é amador quando ele faz apenas pergunta situacional? Sabe por quê? Porque a pergunta situacional não precisa de contexto. Na verdade, eu uso a pergunta situacional para criar contexto. Como é que eu sei que um vendedor é bom? Quando ele faz perguntas de problema e perguntas de implicação. Por exemplo, quantos vendedores você tem? Eu tenho cinco vendedores. Quanto tempo sua empresa está no mercado? Há dez anos. Qual é o seu faturamento médio? Dois milhões. A próxima pergunta já vai cansar. Você não pode ficar mais de cinco minutos em perguntas situacionais. Pesquise o máximo sobre a empresa e no lugar de você fazer uma pergunta situacional, confirma. Cara, eu li no teu LinkedIn que hoje você tem dez funcionários. É isso mesmo? Eu li no teu LinkedIn que a sua empresa foi fundada em 2015. É isso mesmo? O que eu estou fazendo? Confirmando a informação. É muito menos cansativo para o cliente. E aí o que acontece? Eu pego o mínimo de pergunta situacional e já vou para o problema. E hoje, esses dez vendedores que você tem, estão batendo meta? Não. Por que você acredita que os vendedores não estão batendo meta? Quando você faz uma pergunta como essa, o cliente vai precisar elaborar. E aí começa, sim, a reflexão que vai fazer o cliente se motivar com a compra. Quarto tipo de pergunta que você não pode fazer. Perguntas que o seu cliente já te forneceu no passado. Se você, por exemplo, tem um formulário de contato e o cliente preencheu lá, colocando faturamento, número de colaboradores e outras informações que você já tem, não tem sentido você perguntar de novo. Isso vai apenas irritar o teu cliente e vai mostrar que a sua empresa é desorganizada, não é profissional e que provavelmente fechar negócio contigo não é um bom negócio. Se no passado você já fez uma reunião com esse cliente, levantou as informações, ou se você tem um time de SDRs, de pré-vendas, que já perguntou para o cliente tudo e você vai lá e pergunta novamente, você está parecendo um call center, que cada vez que a ligação é transferida, começa tudo novamente. Tiago, não sei o que é SDR, não sei o que é closer, não sei quais são as pessoas que trabalham dentro do departamento comercial. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você assistir uma aula de como montar um time campeão, onde eu explico todas as funções e até mesmo os salários. Quinto e último tipo de pergunta que você não pode fazer. Perguntas que subestimam a inteligência do seu cliente. Não fale coisas óbvias ou não tente explicar ou perguntar coisas que você sabe que o cliente já sabe, do tipo, você sabe que isso aqui é um produto tecnológico? Você sabe que nós somos uma empresa de serviço? Você sabe tal coisa? Por quê? Porque assim você chama o cliente de burro e você cria dois pontos. Primeiro, você vai criar uma antipatia contigo, ele não vai querer continuar a ligação. E segundo, ele vai entender que você não respeita ele. E esse cenário é muito ruim para vendas. Vendas, por mais que a gente ache que toma decisão por motivos racionais, toda a decisão de compra acontece por um motivo emocional. Quando você não tem uma conexão genuína com o seu cliente, isso torna muito mais difícil. O processo de tomada de decisão. E por consequência, é mais fácil o cliente comprar de uma empresa que tem um serviço inferior ao seu, com um preço superior, com alguém que ele se conectou emocionalmente, do que com alguém que ele tem antipatia. Qual que é a estratégia para fazer boas perguntas? Para mim tem duas estruturas que vão te ajudar muito a fazer perguntas eficientes. Primeiro, você usar um conceito chamado spin selling. O spin selling é você fazer perguntas situacionais, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade. Eu já gravei um vídeo completo explicando esse framework criado pelo Neil Hackman. Vou deixar também na descrição desse episódio. Essa aula é muito importante, principalmente para quem é vendedor e atua em vendas. E para você que é gestor, tem que treinar e cobrar isso do seu cliente. Segunda metodologia de vendas campeã, GPCT. Esse foi um método criado por uma empresa americana chamada HubSpot. Na verdade, criado pelo Mark Roberge, que foi responsável pela área de vendas da HubSpot. Eu também já gravei um vídeo que eu explico em detalhes esse framework. Vou deixar também na descrição desse episódio. Assista, porque ele vai te ajudar de verdade a fazer perguntas de maneira eficiente. Fundamental não apenas criar as principais perguntas que seu time precisa fazer, mas um roteiro de diagnóstico sobre o que é interessante o vendedor fazer e o que não é. E mais do que isso, usar tecnologia a seu favor de maneira que você consiga. Tanto gravar essas reuniões para que você possa assistir depois e analisar como eu melhoro elas. E segundo, fazer muita simulação. O melhor tipo de treinamento que existe em vendas é treinamento prático, onde um vendedor simula seu cliente e o outro simula seu vendedor. Estimule essa dinâmica dentro da tua empresa. A gente chama isso de roleplay. Inclusive, na comunidade de demanda infinita, o pessoal que participa da demanda infinita fazem roleplay entre eles. Isso é enriquecedor absurdamente, porque te ajuda o vendedor a ter uma outra perspectiva se a maneira como ele está conduzindo a reunião está sendo eficiente ou não. O que é muito importante? Treinamento contínuo. Não adianta você achar que dar um treinamento de venda consultiva para o teu time de vendas vai ajudar os caras a serem mais consultivos. É igualzinho para a academia. Se você for um dia só para a academia, quando você for novamente daqui a um mês, você vai ficar todo dolorido. Você tem que ir todo dia. É a rotina que te faz ganhar o jogo. Não é fazer de vez em quando. Quanto mais você treinar vendas, mais eficiente você se torna. E é fundamental para você que atua em vendas. Exija da tua empresa que crie uma cultura constante de vendas. Aqui na Growth Machine, nós temos um serviço específico onde a gente ajuda os nossos clientes a treinar a sua equipe. Inclusive, se você quiser um diagnóstico, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Sobre um diagnóstico gratuito e a gente vai analisar a tua empresa e te ajudar a otimizar esse processo. Você tem um time de vendas campeão batedor de metas. Agora você entendeu que existem perguntas que você pode fazer e perguntas que são contraprodutivos, que vai cansar o seu cliente e vai fazer você perder a venda. Se você é vendedor, manda esse link para o teu gestor e fala, cara, mostra para a equipe. Isso pode fazer uma diferença muito grande. Se você recebeu isso do seu gestor, eu te aconselho a resumir esse vídeo e mostrar para o teu gestor o quanto que você estudou e o quanto que você está se preparando para ser um vendedor cada vez melhor. Inclusive, eu tenho dois vídeos que vão te ajudar bastante a se tornar mais consultivo. Esses vídeos estão aqui. Escolhe qual dos dois faz mais sentido para você. Deixa o seu curtir, se inscreve no canal e comenta aqui. Você quer ver mais conteúdo como esse? Qual é a sua principal dúvida na hora de fazer um diagnóstico ou ser consultivo durante a venda? Comenta aqui embaixo que eu posso gravar um vídeo exclusivo para você. Comenta aqui embaixo que eu posso gravar um vídeo exclusivo para você. Comenta aqui embaixo que eu posso gravar um vídeo exclusivo para você. Comenta aqui embaixo que eu posso gravar um vídeo exclusivo para você.